Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, porque ele é super importante. Vamos ao vídeo. Nazaré e Isabel estão tomando café da manhã, conversando. Isabel pergunta se a Nazaré está melhor e a Nazaré diz nada como passar a noite ao lado da filhinha para a mamãe acordar com o coração tranquilo, tranquilo. Desculpa o piti de ontem, tirar você do trabalho daquele jeito. Isabel diz, imagina, mãe, a sua saúde é mais importante do que qualquer emprego. E a Nazaré diz, eu vi você comentando ontem no telefone que tinha perdido um acontecimento importante no restaurante, o que foi? E a Isabel diz, nada demais, é que o viriado, mãe, já ouviu falar num bebê chamado Lindalva? E nessa Nazaré chega a esmagar uma pera que estava na mão dela e a Cláudia que estava os observando, vê, a Nazaré fica super nervosa quando a Isabel fala da Lindalva. Isabel não percebe, diz, você deve ter lido alguma coisa a respeito, mãe, então, essa linda Álva era a irmãzinha do Leandro, do viriato, ela foi roubada dos braços da mãe no dia que chegaram no Rio de Janeiro. E a Nazaré é super nervosa, diz, Leandro e viriato, nisso a Cláudia se aproxima e a Isabel de viriato do restaurante, mãe, lembra? Você está prestando atenção? Nazaré fica completamente transtornada e Isabel diz, então, a irmãzinha deles foi roubada há mais de 20 anos e a mãe, Maria do Carmo, procura pela Lindalva até hoje, já imaginou passar por uma situação dessas e nisso a Nazaré começa a gritar, está olhando para mim por quê? E a Isabel diz, que foi, mãe? E a Nazaré diz, eu não suporto mais essa songamonga me espionando, você trabalhando naquele restaurante, tendo que se misturar com essa gentinha, eu não aguento. Mas a Nazaré sai correndo e a Cláudia diz, Bel, sua mãe está louca, ela amassou essa pera, como se fosse um papel, por isso que eu olhei para ela. Isabel diz, Claudinha, a mamãe está com uma crise de pânico, ontem ela foi para o hospital e tudo, por favor, tá? Não comece com a sua ironia. Isabel sai e a Cláudia fica com a pulga atrás da orelha, enquanto a Nazaré está lá, lavando as mãos no quarto, super nervosa. Isabel chega e pergunta como a Nazaré está. Nazaré fecha a porta do banheiro e diz que quer ficar apenas sozinha. Isabel sai e a Nazaré fica olhando no espelho de você sabe o que está acontecendo, não é? O cerco está se fechando, é? Você vai ser descoberta. Zé Carlos, Janane, Edgar, Gilmar, qualquer dia desses, a idiota da Maria do Carmo vai bater nessa porta e nisso bate na porta. Nazaré fica super nervosa e diz, quem é? Quem é? Ninguém responde. Nazaré diz, quem é? Me deixem sozinha. E isso é Janane que entra e diz, é? Eu vim filar boia, Naza. E não adianta dizer que não, que a sua empregada está aí, ela que abriu a porta para mim, pelo jeito ela não gosta de você, diz que você está dando maior petir nisso. A Nazaré começa a chorar desesperadamente. E a Janane diz, então ela não exagerou não, o que foi, hein, Naza? Enquanto isso, Duda dá uma carona para o viriato porque o pneu do carro dele estourou e os dois se beijam e se declaram. Enquanto isso, a do Carmo chega para trabalhar e vai falar com o Leandro. Enquanto a Rita diz para o Maicon que tem uma novidade maravilhosa. Aliás, duas. Uma que o cigano acordou cedo e foi trabalhar e outra que é a do Carmo. Vai abrir um salão em sociedade com ela. Enquanto a do Carmo diz para o Leandro preparar toda a papelada porque ela vai abrir um salão de beleza com a Rita. Leandro diz, mas mãe, não é a nossa área. E a do Carmo diz, sim, mas você sabia que a Rita é cabeleireira com diploma e tudo? Então. E uma pessoa desocupou a salinha que eu tenho lá no shopping e deixou todo o equipamento de salão como pagamento dos aluguéis atrasados. Então, eu vou abrir um salão o quanto antes. Enquanto o Rita está contando tudo para o Maicon que fica super orgulhoso. Diz que é bom demais, que a Rita merece, que vai ser o maior sucesso. Rita diz que tem muito orgulho do Maicon que trabalha de dia, estuda à noite. Que é um filho carinhoso e que vai ter muito sucesso na vida. E que se não fosse pelo Maicon, a Rita não aguentaria tudo o que aguenta. Enquanto isso, o Leandro abre o olho da Maria do Carmo e diz, A Rita é uma pessoa maravilhosa, mas o cigano pode querer se meter no negócio de vocês. E a do Carmo diz que vai falar com a Rita sobre isso. Logo em seguida, a do Carmo liga para a Janice e pergunta onde o Sebastião está. E a Janice diz que está cuidando do carro. O do Carmo diz que liga depois, enquanto o Sebastião e o Venâncio abrem aquele objeto que encontraram no carro. E o Sebastião se choca ao ver que é o quadro que estava na casa da Josefa, que valia milhões. Sebastião, chocado, diz Venâncio, é o quadro de Cezane. Ah, a Josefa me falou que na época valia milhões e que no futuro iria valer mais. Venâncio fica chocada e diz, vale milhões. E o Sebastião diz assim, mas o que esse quadro está fazendo dentro do Galaxy? Claro, agora eu entendo, porque no testamento a dona Josefa deixou o Galaxy para mim e disse para mim nunca me desfazer do carro. Claro, ela havia escondido o quadro dentro do carro. Nós pensávamos que o quadro tinha sido roubado? Bom, vou ter que falar com o advogado e devolver para a filha dela, que é a herdeira da dona Josefa. Venâncio diz, acorda, pai. Estamos falando de milhões e a dona Josefa deixou para você o quadro, para você, estava dentro do carro. Venâncio diz, pai, o senhor achou o quadro, está aí na sua mão, é teu quadro. Era isso que a dona Josefa queria, mudar a tua vida. E o Sebastião diz, mas eu não sei se eu quero que a minha vida mude. Eu acho que está muito boa assim do jeito que está. Venâncio diz de posse desse tesouro, o senhor vai ter que ir nisso. A Janice se aproxima e o Venâncio e o Sebastião escondem o quadro. E assim que a Janice sai, o Sebastião diz, por enquanto, a sua mãe não pode descobrir desse quadro, tá? Ela não iria guardar segredo. Enquanto a você, por favor, não preciso nem falar que é segredo, tá? Venâncio diz, não se preocupe, mas em relação ao quadro, como que vai ficar aí? Não pode deixar aí e fingir que nada mudou. E o Sebastião diz, eu ainda não sei o que fazer. E eu não sei se esse quadro vai mudar nossas vidas para uma coisa boa, para uma coisa ruim. Eu tenho que pensar muito bem, me aconselhar com uma pessoa que entenda sobre arte, para tomar uma decisão. Sebastião e Venâncio guardam o quadro onde estava, enquanto Jennifer está saindo para ir na faculdade. E o Giovanni diz, veja, João Manoel, ela é tão estudiosa que nem parece. E tu aí, mãe? É, João Manoel, não parece mesmo, hein? E o Giovanni diz, o que você está insinuando? E o João Manoel diz, nada, eu gosto de namorar. E a Jennifer nem pensa em namorado, não acha estranho. E o Giovanni diz, eu ia achar estranho se tivesse dois filhos que fossem assim, né? E o Giovanni diz, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre as fotos para os altidores. Eu estava matutando, eu acho que eu preciso de alguém colado em mim, me fiscalizando, alguém que tem descido riscado, entende? E o João Manoel diz, mas quem seria? E o Giovanni diz, o barão. Giovanni liga para o barão. Nisso, o barão avisa para a Laura que vai ajudar o Giovanni. A Laura diz, mas ele vai espalhar altidores com a namorada dele, para ela ficar famosa. E o barão diz, sim. A ideia dele é fazer ela estar em todos os altidores, em trajes íntimos, para ficar famosa, para ser a madrinha da escola de samba dele. E a Laura diz, eu acho que pode dar certo. Enquanto isso, o Giovanni manda o Scarface buscar o barão. Enquanto a Leonora está no ponto de ônibus, Jennifer para em frente à Leonora, e diz que sabia que ela estaria ali, e foi ali para dar uma carona para a Leonora. A Leonora entra no carro, dá um beijinho na Jennifer. E o Chaolin e seus amigos estavam logo atrás. E os amigos do Chaolin ficam comentando, e o Chaolin diz para não falarem delas. Enquanto o Dirceu não para de pensar na do Carmo beijando o Giovanni, a do Carmo está conversando com a Angélica, e diz que a Angélica é uma ótima moça, e que espera que o Plínio a mereça. Enquanto o do Carmo liga para o Dirceu, diz que sentiu falta do Dirceu no jantar do Viriato. Dirceu diz, para, e com essas artimanhas do Carmo, pensei que você me conhecesse, você está sendo tão falsa e cínica. E a do Carmo diz, mas do que você está falando? E o Dirceu diz, olha aqui a do Carmo, eu não tenho tempo para isso, mesmo que tivesse, eu não quero falar com você. O Dirceu desliga o telefone furioso, e a do Carmo fica sem entender. E se o Sebastião chega na loja do Carmo, está prestes a sair, a do Carmo diz que não tem tempo para falar com o Sebastião, porque o Dirceu não vai ficar com a última palavra, não. Que ela precisa conversar com o Dirceu e logo. Na academia, a Chaulinha está nervosa, dando ordens para todos. A Larissa chega, e o Chaulinha diz, olha não vem não, que eu já estou em outra. E a Larissa diz, eu sei que você está cercando aquela baranga de novo. A Larissa diz, eu tinha que ter dado uma desperta para cima de você, igual a vagaba da Lady Daiane. Nisso sim, nisso, o cigano pega a Larissa pelo braço e diz, não fala da minha filha assim, está ligada? E na casa do Reginaldo, ele e Viviane estão com pressa para irem a uma reunião. E a Bianca diz que já vai para o clube, o Reginaldo diz, cadê o Bruno? E a Bianca mente e diz, foi na casa de um colega, buscaram os vídeos. E o Reginaldo diz, mas que história é essa? Ele tinha que estar aqui para ir com você no clube, eu só deixei vocês ir no clube porque a escola não ia dar aula hoje, eu tenho uma reunião importante no Rio. E a Bianca diz que o Bruno vai encontrar com ela no clube. Enquanto isso, o Bruno está esperando a Daiane passar. Assim que a Daiane passa, o Bruno se aproxima e diz, olha, eu vim pedir desculpa por causa da confusão que houve na tua casa. Tá, foi mal. E a Daiane diz, que foi mal quem? Teu pai me tratou pior, que lixo, hein? E você não fez nada? E o Bruno diz, eu estou vindo pedir desculpa, poxa. Fiquei morrendo de vergonha pelo que ele fez. E a Daiane diz, é, ficou com vergonha. Agora, sai do meu caminho, vai. Isso, o Bruno segura a Daiane e diz, ó. Eu sei que você tem todos os motivos para ficar chateada, mas... E a Daiane diz, mas quem? Fala aí, o que você está querendo comigo, hein, Playboy? Daiane sai, deixa o Bruno falando sozinho. Enquanto isso, Scarface vai buscar o barão. E na casa do Giovanni, Giovanni, Daniele e Fabiane vão para Daniele tirar as fotos para estar nos altidores e ficar famosa. Enquanto Dianane e Nazaré estão conversando, Dianane diz agora que você está mais calma. Me contem, Nasa, o que houve? E a Nazaré do Cego está se fechando. Ontem, eu fui quase descoberta. Não, mas eu não posso, não posso bobear. Tenho que dormir com os olhos abertos. É muita gente, não. O Gilmar, é claro, eu esqueci dele. E a Dianane diz, quem? É o Gilmar? E a Nazaré diz, olha aqui, ó. Eu vou sair, já falei demais. Mas o que você mereceu, viu? Agora, sai, sai, sai. Que eu tenho que me arrumar para sair. A Nazaré se arruma. E a Dianane fica esperando a Nazaré. E diz que quer ir junto à Nazaré, diz que de jeito nenhum, que vai passar o dia fora e sai. E nisso, a Cláudia comenta com a empregada que a Nazaré está muito nervosa, porque sabe que vai ser desmascarada a qualquer momento. A empregada diz, mas por que ela ficou tão nervosa na cozinha aquela hora? E a Cláudia diz, por causa do restaurante, das pessoas que trabalham lá. Ah, tem alguma coisa naquele restaurante? Eu vou falar com a Isabel. Cláudia chega no quarto da Isabel. E a Isabel estava ouvindo você falar lá dos teus amigos do restaurante, da história do roubo, da irmã deles. Me conta. Fiquei impressionada. E a Isabel diz, eu vou te contar tudo. E começa a contar a história da lindalva para a Cláudia. Na casa da Gisela, ela está conversando com a Alfred. Maria Eduarda chega e pergunta onde o pai dela está. E a Gisela diz, ah, gostaria de saber. Ele está muito misterioso, diz que foi jogar golfe cedinho. Mas eu vou descobrir o que ele está aprontando. E a Maria Eduarda diz, é só perguntar. E a Gisela diz, e você? Estava bom o jantar de aniversário da sua amiga? E a Maria Eduarda diz, estava ótimo. E a Gisela diz, mais? E a Maria Eduarda diz, não tem mais, né? Essa foi uma noite divertida com os amigos. E sai. Enquanto no clube, Leonardo está conversando com a Miss Robinson. E pergunta como que foi nos Estados Unidos. Se ela gostou de morar lá. Ela diz que sim, só no começo. E conta como se casou com o ex-marido dela. Por que se divorciou. E diz que gostou do rapaz que foi buscá-la no aeroporto. E o Leonardo diz para ela aguardar o apetite dela para o Viriato. O rapaz da foto. Porque é aquele que foi buscá-la no aeroporto. É o futuro genro dele. Enquanto no restaurante, o Viriato chega e pergunta onde o Edgar está. E dizem que ele saiu. E que diz que ia demorar. Enquanto o Edgar está lá na casa da Isabela. A esperando. Enquanto a Isabel continua no quarto conversando com a Cláudia. E não sabe que o Edgar está lá esperando. E a Cláudia diz. Eu não acredito. A mãe do Leandro teve a filha roubada. E a Isabel diz sim. Ela é uma mulher incrível, sabe? Você acredita que... 22 anos e tinha 5 filhos. Acredita? São todos meninos. Menos a caçula que foi roubada. Lindalva. O marido disse que ia vir para o sul. Tentar a sorte. Mas sumiu. E daí ela veio para o rio com as crianças. Só que daí uma mulher roubou a nenenzinha dela. E a Cláudia diz. Mas quem roubou? E a Isabel diz. Uma mulher vestida de enfermeira. Foi o que o Leandro me disse. E nisso a Cláudia lembra do que o enfermeiro disse para ela. Que fez tudo o que a Nazaré queria. Que até emprestou uma roupa de enfermeira. Para a Nazaré fingir que era enfermeira. E que a Nazaré era estéreo. Mas queria engravidar para fisgar o pai da Cláudia. Isabel, descoitada da Maria do Carmo, né? Procurou tantos anos pela filha. Sabe? A linda Alva. Teria a nossa idade, Cláudia, agora. Acredita? E nisso a empregada avisa que o Edgar está esperando a Isabel na sala. Isabel sai do quarto para falar com o Edgar. E a Cláudia fica lá chocada. Lembrando da reação da Nazaré. Quando a Isabel falou da história da menininha linda Alva. Isabel chega na sala. Beija o Edgar. O Edgar diz. Sua mãe está melhor. Isabel deve estar ótima. Já saiu para a rua. E o Edgar diz. Que bom. Bom para ela e bom para mim. Porque eu tenho um pouquinho de medo da tua mãe. E nisso a empregada fica atrás de Isabel. Fazendo sinal que a Nazaré é louca. Isabel vai buscar a bolsa. E o Edgar diz então. A dona Nazaré é louca. E a empregada diz. Louca é ruim. Ruim. Mas me diga você ama a Isabel, né? O Edgar diz sim. Mais do que tudo. E a empregada diz. Ai que bom. Porque olha. Você vai ter uma sogra como a Jacaré. Não vai ser fácil, hein? Edgar se despede da Fausta. E vai para o restaurante com a Isabel. Nisso. A Cláudia super desconfiada se arruma para sair. E no carro. Isabel diz. Me diga, Edgar. O que a Fausta falou, hein? Que vocês ficaram conversando. E o Edgar diz. Ela perguntou se eu te amava. E eu disse que amava mais do que a minha própria vida. E os dois se beijam. E o Humberto fica olhando de longe. Chorando. Enquanto isso. A Nazaré chega ali perto do ponto de táxi do Gilmar. Para falar com ele. Mas vê. O Giovanni. Uma droga ali por perto. E sai rapidamente. Para não ser vista por eles. E nisso. Ela liga. No orelhão ali dos taxistas. E diz para o Gilmar ir buscar ela em um determinado lugar. Para eles ficarem juntinhos. Que ele não vai se arrepender. Enquanto Giovanni e Daniele chegam. Para falar com o barão. Daniele fica um pouco nervosa para tirar as fotos. E nisso o barão mostra a roupa íntima que a Daniele vai ter que usar. Nas fotos. E a dona Flaviana diz. Mas isso aí nem. É tamanho de neném. E a Daniele diz. Será que o cabo é dentro? Enquanto isso. A do Carmo chega na casa do Dirceu. Para conversar com ele. E esse foi o capítulo do dia. Que você está achando da novela. Escreva nos comentários. Muito obrigada. E fiquem com Deus. 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 E fiquem com Deus.